Olá pessoal, essa é a planta que o Mauro Stenberg trabalhou ontem no evento aqui. Uma planta, você veja só, aqui tem um enxerto. Ele pegou esse galho que era bem comprido, levou esse galho, deu a volta na planta, passou lá por trás e veio com esse galho aqui. Ele saiu daqui, abaixou lá e subiu novamente para fazer esse patamar. Esse galho de cima foi pego aqui, ele levou ele por aqui, levou ele ali em cima e trouxe ele aqui de volta. Para fazer a copa com toda essa massa verde, com um galho só, ele fez toda a copa. Esse galho aqui é um broto desse mesmo enxerto que fez a copa. Então, com um galho, com uma forquilha, ele me levou para fazer a copa. Uma parte do galho fez aqui e a outra foi aqui por baixo, passou por baixo do giro, subiu, subiu aqui, quase encostou aqui no galho que fez a copa e veio descendo o galho aqui para baixo. Quem olha pensa que ele brotou aqui e desceu para cá só, não é, ele veio lá do outro lado e deu a volta na planta. Aqui também, eu pego um galho aqui de trás e levado lá para frente. Esse galho aqui também saiu ali no meio, foi levado para frente para fazer massa verde aqui na frente. Ele veio pouco aqui e foi levado a dois galhos. Esse galho sai aqui de dentro, sobe, passa embaixo desse aqui que veio lá da frente e desce por trás do giro e vem aqui embaixo para fazer o pulpo. E aí, um galho que foi aproveitado sem movimentação nenhuma foi esse aqui. Ele já estava aqui e só foi feita a copa verde dele aqui. Então, foi feito quase um guro-guro, mas um trabalho espetacular. Esse aqui foi o trabalho do Luiz Vila, lá da Espanha. É uma planta bem difícil e fez madeira morta nesse galho aqui, um galho bem forte, que dá a direção da planta. Essa planta tinha bem menos massa verde. Ele simplesmente só fez aqui um primeiro galho que vai ter que crescer para ficar mais cheio, porque ficou uma planta vazia, porque tinha menos massa verde. Então, um galho de fundo já nasceu, foi enxertado no lugar certo aqui. Esse outro galho vem lá de dentro, mas ele trouxe aqui para trás para ajudar a ter um fundo mais cheio. Esse galho foi bem torcido aqui também para poder fazer o ápice. Ele pegou, trouxe ele aqui, torceu até aqui. Então, ele saiu daqui, foi lá, veio e veio aqui para fazer a copa. Praticamente, com um galho só, ele fez toda a copa. E esse aqui que foi lá para trás, trouxe um para preencher aqui. Esse galho aqui também vem lá do meio, que ficou a segunda rama aqui. Foi um trabalho bacana. Eles tiveram bastante trabalho para fazer isso aí, ficar nesse jeito. Faz um trabalho muito bom também. Tchau, 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 tchau.